A vacinação no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inicia a imunização em massa na ilha de Paquetá. Acompanhe com Rodrigo Viga. A ilha de Paquetá, um bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro, encravado na Baía de Guanabara, iniciou neste domingo uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. O início dessa campanha de vacinação em larga escala contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do secretário municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro, Daniel Soranjo, com a participação da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, entre outras autoridades. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi quem aplicou a primeira vacina desta campanha de imunização em massa em Paquetá, uma ilha encravada na Baía de Guanabara. O objetivo dessa campanha de vacinação em massa é inspirada no bem sucedido, O resultado colhido em Serrana, em São Paulo, é avaliar a segurança da vacina e como a vacinação em massa atua na proteção também de pessoas que não foram imunizadas, como é o caso de crianças e adolescentes. Paquetá tem menos de 5 mil habitantes e aproximadamente 3.500 pessoas em 18 anos ou mais de idade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que essa campanha de vacinação em massa, iniciada em Paquetá neste domingo, é uma prova de que o governo federal aposta na ciência. Esse estudo realizado aqui na ilha de Paquetá mostra o compromisso do Ministério da Saúde com a pesquisa. Nós já sabemos que essas vacinas aprovadas pela Anvisa, elas são seguras, elas são eficazes. A marca de 500 mil óbitos por Covid-19 alcançada pelo país no último sábado foi lamentada. Pelo ministro Marcelo Queiroga, pelo secretário de Saúde Daniel Sorãs e pela presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. A primeira a ser vacinada em Paquetá neste domingo foi a escritora Conceição Campos, de 50 anos de idade. Ela admitiu que viveu uma espécie de sensação mista neste domingo. É um sentimento contraditório, é um duplo sentimento, um sentimento de muita felicidade, muita esperança e um desconforto muito grande de ser vacinada por um ministro que representa um governo que a gente sabe que é contra a vacina. Então é esquisito, é estranho nesse sentido. A população do bairro de Paquetá, a ilha encravada na Baía de Guanabara, está sendo imunizada com a vacina produzida pela Fiocruz, a Oxford-AstraZeneca. E os resultados dessa vacinação em massa devem começar a ser conhecidos ainda este ano. A prefeitura do Rio de Janeiro trabalha, inclusive, com a possibilidade de, em setembro, realizar uma espécie de evento teste, um carnaval fora de época, na ilha do Rio. Rodrigo Viga. Está cada vez mais evidente de que não há outra possibilidade de saída, senão a vacinação. São provas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, com recuo de mortes entre as idades maiores, exatamente os que já foram vacinados em primeiro lugar. Posto isso, o governo está mesmo apostando e comprando vacinas. E o presidente Jair Bolsonaro paga o preço de lá no início. Quando ninguém acreditava em vacina, ele não ter apostado e comprado vacinas que ainda não estavam prontas e, muito menos, aprovadas pela Anvisa, que é o órgão de regulação aqui no Brasil. Agora, neste momento, o governo aposta em vacina. E a vacina não é uma proteção individual, mas é uma proteção coletiva. Ela só vale mesmo, ela só imuniza quando todos, ou uma parte muito importante da população, estiver vacinada. Então, está cada vez mais evidente de que as vacinas funcionam sim e que o governo aposta e compra vacinas.